As cirurgias plásticas estão cada vez mais acessíveis e a busca pela beleza virou quase que uma obsessão. Mas para os famosos, isso nunca foi problema, né? E mesmo com tanto dinheiro, às vezes as cirurgias plásticas não dão certo. Para o cirurgião plástico, doutor Edilson Carvalho Ramos, alguns cuidados devem ser tomados ao decidir fazer alguma cirurgia plástica. As pessoas, às vezes, elas vão em busca de uma melhoria do seu corpo através de outras pessoas que às vezes já fizeram, mas nem sempre aquilo ali vai adequar a ela. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escolher esse profissional, inclusive ela está realmente preparada para fazer a sua cirurgia. Porque a cirurgia plástica, na realidade, não é milagre, né Cristal? A gente ajuda o corpo a recuperar aquilo que o tempo colocou em cima de nós. O tempo realmente é inexorável. Vários famosos já passaram por maus bocados após realizarem algum procedimento estético. Em 2004, o cantor Marcos Mena, vocalista da banda LS Jack, realizou uma lipoaspiração e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, que o deixou em coma por um bom tempo. Ele ficou afastado dos palcos mais de 10 anos e, atualmente, voltou a cantar. A youtuber Camila Uckers também sofreu com as complicações pós-operatórias após uma cirurgia plástica nos glúteos. As próteses de silicone que ela colocou causaram uma infecção que a deixou entre a vida e a morte. Camila garante que não fará mais esse tipo de procedimento. O modelo brasileiro Rodrigo Alves, conhecido internacionalmente como Kenomano, já fez inúmeros procedimentos. E uma dessas cirurgias acabou colocando sua vida em risco. Em uma plástica feita no nariz, ele contraiu uma bactéria que o fez perder a respiração. Mas, mesmo assim, os procedimentos estéticos não pararam. Recentemente, o caso da musa do carnaval Tati Minerato ganhou destaque nos sites de notícia. Em junho, ela sofreu complicações após realizar uma lipoaspiração na região da cintura e ficou mais de 10 dias internada em um hospital de São Paulo. Ela revelou que teve problemas na lipo e nas próteses de silicone. Tati Minerato ainda está traumatizada com tudo o que vem sofrendo após a cirurgia plástica. O doutor Edilson conta que em Goiânia a procura por cirurgias plásticas é enorme. E mesmo durante a pandemia, essa procura continua alta. Pode operar? Pode. Não tem problema. Dentro de um protocolo estabelecido pela Secretaria Municipal Municipal Estadual de Saúde, a própria Vigilância Sanitária. Então, todos os cuidados necessários, principalmente agora, na atualidade, todos esses cuidados vão estar respaldados para a paciente, para o cirurgião. Então, se você está pensando em fazer alguma cirurgia plástica, siga todos os cuidados necessários que, com certeza, o resultado será maravilhoso. Então, vamos lá.